Olha aqui o descascador da tapoé, descasca até macaxeira, ó Olha a facilidade Sai tudo Aí esse escampinho, ainda tem isso aqui pra você, ó, tirar os escampinhos pretos Raspadinha, fruta Macaxeira Tá no vitrine por R$21,00, quem quiser é só dar um oi pra mim que eu vou tá colocando aqui dele Olha aí, deixa eu cheirar